Eu quero falar pra vocês hoje do Cooktop a gás de 5 bocas preto, ele faz parte da linha Pro Series, o modelo GV75P da Electrolux. Esse é um modelo mais profissional, mas ele é muito lindo, uma coisa que eu gostei bastante, além de ser bem funcional, você percebe que ele é muito funcional, ele é muito bonito também. Você tem ali bocas bem grandes, é fácil de limpar e ele é bem moderno, isso que eu achei muito bacana. Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar aí o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. Assim você pode acessar, você pode conferir a ficha técnica, confere todos os detalhes, tá bom? Todas as informações. E se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal, compartilha com a gente como ele tá sendo pra você, como você tá extraindo o máximo de desempenho dele, sabe? Compartilha tudo, como tá sendo as funções, o que fez você adquirir esse modelo, sabe? Compartilha porque isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal também querendo entender um pouquinho mais sobre esse cooktop. Então deixa todos os comentários aí embaixo, deixa tudo aí embaixo que vai ser muito legal mesmo. E você vai estar ajudando diversas outras pessoas que estão chegando por aqui, pessoal. Isso vai ser uma coisa muito legal e eu tô louco pra ver os comentários de vocês. Ele é super eficiente, tá vendo? Classificação de nível A. É um modelo bem bacana mesmo, achei simplesmente sensacional. E por isso que eu vim aqui pra poder compartilhar um pouco com vocês, tá bom? O link tá na descrição, acessa, confere. Se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente. Mas eu acho que você vai amar esse modelo porque ele é muito bonito mesmo, bem moderno. Incrivelmente elegante. Isso que me agradou muito, tá? Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal pra que você acompanhe os próximos vídeos. Ative o sininho pra você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, sabe? Manda pra um amigo ou pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um cooktop desse de presente de alguém que gosta muito de você. Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, o canal a se desenvolver. E eu agradeço muito toda essa força de vocês, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa e confere. Se garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.